Música Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Osa e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do game Dragon Ball Xenoverse Nossa versão aí pra PS4, no nosso último vídeo então nós tínhamos upado um pouco mais meu personagem E além disso nós tínhamos conseguido vencer o Vegeta e o Nappa, foi bastante trabalho, eu consegui bastante dinheiro, bastante levels Acabei comprando alguns itens de recuperação e o que eu vou ter que fazer agora é continuar a minha patrulha do tempo E agora se me falha a memória, depois da saga da invasão dos Saiyajins, aparece a saga das Forças Especiais Ginyu Pra depois finalmente vir a saga do Frieza, eu não sei se vai ter a divisão entre Namekusei ou não, se vai ser tudo na mesma saga Mas a gente vai conferir agora, tá demorando um pouco pra aparecer o servidor, então eu vou dar uma cortada Estamos de volta galera, vamos falar agora com o Trunks e continuar essa patrulha do tempo né Encontrei um pergaminho onde a história está distorcida, a dupla deve estar agindo de novo Você vai para a patrulha do tempo? Sim Ha, entendo, então vamos para a cúpula Vamos, vamos ver o que é o problema agora E eu disse, eu acho que se seguir a linha histórica né, realmente agora é a Força Especiais Ginyu Mas nunca se sabe né 762 Acho que eles já estão em Namekusei aí cara Já, já, olha ali os caras Recon O Butler Yes O Gordo que ninguém liga E o Ginyu Que na verdade nem é tão forte assim né cara Só que ele tem a habilidade de trocar de corpo Trocou de corpo com o Medita Que beleza hein É, realmente não era para acontecer desse jeito né cara E não era para todo mundo atacar o Goku ao mesmo tempo Mas aquela energia maligna que eles estão influindo está modificando todos os fatos né cara Atingido pelo próprio golpe né cara Não era para isso acontecer Pai O meu pai é o Ginyu Não, quer dizer O Ginyu é o meu pai? Eu preciso que você lide com o meu pai Na verdade Preciso que eu lide com É que assim ó O Ginyu trocou de corpo com o Vegeta Que trocou de corpo com o Goku Então o Goku está no corpo do Vegeta O Ginyu está no corpo do Goku E o Vegeta está no corpo do Ginyu Eu já vi essa ceninha galera Vocês não precisam repetir para mim não Ah, se bem que vocês adoram isso né Ah, agora eles estão na forma normal Isso aí o que aconteceria se eu não interviste né Pode crer Vamos lá O Guerreiro Gyoza está pronto para vencê-los Aqueles caras estranhos Forças Ginyu Reduz a vida de Ginyu Até uma certa quantidade Ou derrote Rikun Ok Cheguemos E começo Rally Dakar Estão achados demais Para o meu gosto Cara Isso não é justo A vida não é justa moleque Só aceita Tem que começar a investir em HP também HB do meu personagem Está muito Nossa Milking Cannon né Maldito Ah, seus malditos Toma Tu nem é forte cara Tu só tem aquela habilidade lá Ginyu Está vergonhoso Tira essa roupa Tira essa roupa que tu na caveira Ih, luta em baixo Adoro Fraco demais Oh, droga Receba Eu não sou cara de pau Eu não sou cara de pau É claro que eu não sou um fracote Sem falar que eu não sou cara de pau Sem falar que eu pareço com o teu chefe Que é o Frizz Então tu devia abaixar o tom de voz comigo Toma Todos os membros Ó, vocês viram que botaram em espanhol né Porque afinal a capital do Brasil é Buenos Aires Isso Ih, caramba Ah é Eles tem o ajuda Do grande patriarca pra usar isso né cara É um lock full potential Vamos lá, contra o Rikun O Rikun é muito forte, mas ele é burro Aí é que tá Nossa cara Como você é burro Ai droga Interrompeu minha congelação Não, não Sem bancar o fortão pra cima de mim não Boa Ai não Ai caraca Ah Rikun Que negócio é esse Que que é isso meu filho Detesto quando ele defende em tudo Não Vale Preciso derrotar o Rikun Sem fugir mano Toma Também se me afastar cara Quando precisa Tu não é o único que tem estratégias de batalha Toma Vai morrer Não, eu não Uh, mais um golpe eu morro Tá, agora eu vou ter que ter calma Toma Vence Caraca, foi por muito pouco Terminado Uh, chupa aí Também se é nem rank B cara Pra próxima Quem é o próximo? Pode vir Já derrotei o Rikun Não vi nem sinal do resto do esquadrão Forças especiais Ginyu Goku enfrenta forças Ginyu Reduz a vida de Ginyu Até uma certa quantidade Ok Nossa, ele fica muito feio Depois que apanha Ih caraca Toma Um golpe do Goku Eu lembro disso É muito absurdo Vem aqui Ginyu Lutaremos até o amanhecer Você é fraco Ginyu Me falta ódio Desculpa aí Ganhar Quero ganhar O Goku era incrível O inimigo blá 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 E o Freeza e o Coyaburno de todo mundo Porque foi quem Freeza That's why Acabei de ver o inimigo mais cruel Que eles já enfrentaram De crueldade Não de força De crueldade Uou, 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 uou Ai caraca Ele girou e me bateu também Eu sou Ginyu Ai, você não pode me bater Vai apanhar Feio de mim Não adianta defender, cara Ai, isso adianta Double Sunday Não chega Que vergonha, cara Acho que reduziu o HP dele Ah, vai chamar os amigos agora Ele recuperou o HP ainda, né Os outros não estão te ajudando não, cara Só pra se ligar Nós temos meio que Guilherme para os companheiros, tá Ah, mano, você tá desviando bem, hein Sou covarde Para de fugir Ai, não Não quero enfrentar o Jess Quero enfrentar o Ginyu O resto é massa de manobra Ele tá com a defesa muito alta, cara Vai, Goku E ajuda nessa, cara Boa, Goku Ai, que delícia, cara Ih, trocou comigo Agora ferrou Você tem que bater em mim mesmo É, eu tenho milking cannon Realmente Cannon leitoso Sério, não traduzam isso, guys Ih, uhul Nossa Mas o Ginyu é muito melhor que eu, cara O personagem, pra lutar Os combos dele são melhores Gostei Se não quiser trocar, não precisa, cara Eu tô curto Não tem problema Ah, mas também quando ele me pega Ah, cruel Receba Receba, eu Eu devo apanhar Ai, meu Deus Pose de combate, ah Uhul Pose de combate Tá, eu vou enfrentar os outros, então Já que não adianta bater em mim mesmo What? Isso mesmo Oh, oh, oh Seu desgraçado Vou chamar o Dodori, hein Uhul Calhação Ih, olha só Nossa, eu sou forte, hein Que isso, novinho Contando comigo pra quê? Derrotado, não Eu fugi, eu não derrotei Eu corri que nem uma menininha Vocês é que sabem, né, cara Próximo O que mais que vocês mandam pra mim aí De historinha Historinha Do Golias Ai, cara Que delícia essa história Será que eu vou atrás do Vegeta? Filtrando-se na nave como Ginyu Derrote 20 inimigos Ih, caraca Não, não Calma Não sou eu Eu ajudo É que o Glover A gente não fala, né Nossa, os caras são bons Mas toma isso, então Palhaço Pra deixar de ser de chão Derrotei um Próximo Nossa, lutar na nave do Frieza é um lixo O cara não tem senso de orientação nenhum É um câncer Em forma de jogo Ai, ai Falta bem pouquinho Para, me solta Quer proteger o namorado? Quer proteger Não, peraí Quem é que era o corno? Era tu o corno, né Ah, não, não, não Covarde Yankezinho Covarde Vou falar mais uma vez Yanke Covarde com ângulo ruim Pronto, ele explodou tua cara Isso é um 20, né, cara Derrotei 3, eu acho, só Que absurdo Ai Para de me bater Não tem perdão Para quem interrompe minhas lutas Mentira Ih, caraca Me arremessou Volta aqui Eles são rapidinhos, né, cara Que nem insetos Vermes Dick Shaw Ah, ah, né Amor, né, filho Você tem tudo igual Vocês são os bichos Vocês são tudo igual Só troca Cor Aprende a ser Alguém decente Na vida Falou um cara Que chifra E fez o canhão Leitoso, né Ah O câncer É companheiro Desse jogo Em alguns pontos Ai, caraca O nome do cara É Poo Véi Seu nome horrível Você é feio Seus pais não te amam Ha, 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 ha São um mal Muito mal Fica lá no meu canal Pelo menos Sou sincero Eu não fiz o cedo Igual Próximo Tem pra lá O nome do cara É na bana Né, véi Hakuna Matata É lindo dizer Hakuna Matata Você vai entender Os seus problemas Você deve esquecer Isto é viver É aprender Hakuna Matata Ah, chegou um dos caras Ih, tem que bater No guild No guldo Na verdade, né É, eu vou te punir mesmo Porque você é um lixo Por isso que eu tô te batendo O desgraçado Ah, droga Ele tem que ter essa inésia Não esqueci Olha que chato Do caramba Só defende Nem quando quebra a defesa Pimba na gorduchinha, né Me solta, me solta, me solta Nossa, eu dei a volta Ao mundo de 80 dias Desistam Covarde Cheiro de lixo Mas o aluno nem tá no vídeo Olha lá Vocês não aprendem mesmo, né Nossa, esse chute de final de combo Deu muito dano Agora tem esse Deixa eu terminar no combo Fica na tua Ah Ó, matei Que lixo Ah, claro Aqui fica respalando inimiga, né Tem que matar os 20 O problema é que o Kuririn Tá com a HP muito baixo, cara Preciso derrotar esses caras logo Antes que o Kuririn morra Como sempre, né Tem que reunir os caras dragão Pra resistar o Kuririn De novo Função do Kuririn no anime Morrer Essa é a função A descrição da vaga do Kuririn Morrer Ah, tem muitos Raspberry Eles fizeram uma clonagem Mistra, né Tá Não tem Kuririn, tá lutando Percebe Sai de perto do meu careca Sai de perto Do careca Pelo amor de Deus Never Vem Never Espero que seja o último, né, cara Quem merece Claro, porque seria o último Me dá uma explicação Lógica pra isso Treinando E lutando o tempo todo Com os androids 17 e 18 Que chatos Vocês todos O que foi? Se você viver Vocês estão morrendo pra caramba, hein Não, não Adivinha de morrer Tem que morrer pouco E tem que morrer pra caramba Vocês estão ligados, né Essa é a minha lógica Ai, 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 ai Ai, 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 ai Para de usar essa arma Covarde Tem que estar perto Não é possível, cara Disse 20 Não 500 250 milhões Ai, como? Gohan criança Não, Gohan cachorro, né Respeita a minha memória Tem um combo legal ali Vamos pegar esse aqui Eu também Eu não aguento mais bater Nesses lixo, cara Espero que eu ganhe muito XP, cara Nossa, eu tenho que ganhar muito O pior é que você vai pro Ginyu Tá ligado? Que tá o corpo dele É sacanagem É muita sacanagem É sacanagem Olé Ô, 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 ô Lixo não fala Então o que tu tá comentando o vídeo? Fala, Gohan Ele tem um ponto bom ali Pronto Venci essa porcaria Que inferno Uh Ah, subi de level Rank A Que ridículo Ó, o cara chorando Tá ligado? Chorando livre, velho Recuperando a história E seu corpo Derrote todos os inimigos Ah, nice Olha, olha, olha Olha O que você acha que vocês fazem? O cara chorando? O cara achou Uh Vai ter que lutar contra mim Destrua meu planeta, mas não verá o meu fim Se for só derrotar ele, é ridículo Ih, vai começar a vir, amiguinho, né? Certeza que vai Bom, nós estamos batendo em vários nele também, né? Uhul, consegui E o corpo de volta Ah, ele prende, né, cara? Ah, nice E eu não fiz nada, fiquei só olhando, né? Vamos ver se tu é forte como o Goku E claro que eu troquei o HP com ele, né? Porque eu tava batendo em mim mesmo O Goku desgraçado Digo, o Ginyu Agora vocês me entenderam Toma, meu chifre De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? Não é jegue não, é jumento E o King Cannon como o Goku? Que bugado isso Ai Ai não Caraca Mandando ultra especial ali Quero aprender a fazer isso, hein? Quem é que vai me ensinar? Ninguém Você vai ter que ficar sempre sendo idiota Paciência Já me acostumei mesmo Ele é muito escorregadio, cara Toma, meu impacto meteórico Vamos, Sander Sander triplo Sander duplo Super pedido Esse Errou Ai, tô vivo ainda Ai, tô vivo ainda O seu hálito O seu hálito Ó Tá inútil, cara Só sabe parar o tempo Peço porte Aí é que tá Capitão, Ginyu Seus tempos de trilha acabaram De apelação também, né? Tô bom, Sander Ai A técnica tem me venceu? Não é possível Caraca Ele tá me comendo Ai Eu vou vencê-lo Você luta como bêbado Ai Friou tanto Minha cabeça Apagueou Corta pra mim daí Da parte Vamos lá Ele recupera muito o HP, né, cara? Nas várias cenas Ai, ai, ai Caraca, o ataque dele é muito forte Pensa essa barreira de energia Que ele usa, cara Tem uma hora que parece Que o Ki dele não acaba, velho Para de fugir Nossa Fujão Agora peguei por trás Agora já era Ai Ui Ai Ui Dando pulinhos De gazela Para de se defender Ai, não Ai, nossa Eu preciso Correr Toma Macaco Sai de de classe baixa Saiba que sai disso É as mais fortes Mas mesmo assim Meu cara vai superar todos O Saiyajin é mais forte Que o Saiyajin Vamos caguar todo mundo Silêncio Palhaço Vai perder Desgraçado Toma Na cabecinha Duh, duh Terecha Terecha Que... 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 Hòda Me da Terecha Terecha O Terecha Terecha O sapo, essa é a tera mais foda. Ó. Pronto, trocou com o sapo, cara. Agora não pode mais usar a técnica dele. Rabbit, rabbit. Derrotado. Terminado. B. E o bem mais. Tenho seis pontos de atributos pra gastar. Vamos voltar ao Ninho do Tempo. Meu Deus, como eu lutei, cara. O que é isso? Vamos distribuir aqui meus pontos. Vida máxima, ataques básicos. Vida máxima, né, cara? Preciso de vida. Como será a batalha de Gios contra a Frieza? Continua no próximo episódio.